eu não sabia que... putz, putz... what the fuck? foda-se... 500 coda-se também o quê? não! faz-me comprar outro ou não? 100 mil likes 100 mil likes 100 mil likes pra esse troll aqui cara, eu tô pensando em fazer algo muito bom tipo, o Cásio da outra vez ai, pensei que era o Cásio que tava vindo é o antes galera, não posso mostrar o antes assim ele tá tapando a mim no vídeo anterior o Cásio e o Pi cortaram o meu cabelo, mostra aí meu cabelo pessoal, tá aqui a falha, esta falha aqui então galera, eu vou ter que me vingar do Cásio vai ser agora mano, eu vou fazer alguma coisa pra trollar, o que a gente pode fazer tipo, pra trollar ele mano corta também o cabelo dele vai ficar igual fica igual, fica igual eu acho que ele vai gravar qualquer coisa hoje não vai deixar não vai deixar não vai deixar eu atrapalho a gravação dele tu irritas então vai ser isso galera o que o Cásio for fazer eu vou entrar no meio e vou simplesmente atrapalhar, ele tá no quarto dele cara, isso ai é uma ideia muito boa todo mundo quer produzir, todo mundo quer gravar mas ninguém quer ter o seu vídeo atrapalhado sim, obviamente ele tá lá em cima, deve estar com alguém tô escutando vozes esse é o quarto do Cásio galera esse é o quarto do Cásio naquela baliza naquela baliza ali 100 mil likes 100 mil likes 100 mil likes pra esse troll aqui com o Cásio olha o Nuno chamar-me de baleia 300kg dizer que eu vou quebrar o estrado da piscina mandando sair de cima da madeira eiii pera 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 vou tentar mais uma vez vai o Nuno de pertinho conseguiu errar mano o Pi é muito ruim galera o Pi é muito ruim galera o Pi foi lá em cima e eu vou trollar ele nesse aqui também eu vou encher essa pistola aqui de água e vou essa aqui vai ficar vazia a ideia vai ser o que Nuno eu pego essa pistola e jogo pro Pi ai Pi vamos pistola da água e começa a atirar nele e eu não tenho e ele vai tentar me atirar e ele não vai ter água tá ligado? vamos encher aqui essa aqui vai ser a do Pi galera vai estar vazia e essa aqui vai ser a que eu vou usar que ela vai estar cheia da água vou encher na piscina mesmo 100 mil likes por causa da piscina eu acho que encheu mano aiiii se deita muito vou ter que ficar assim vou ter que ficar assim porque já quebrei aqui o botão da arma sabe o FPS Rússia ele assim se calhar essa aqui que eu quebrei vou dar para o Pi essa aqui que eu quebrei mano fazer um esvazeio ela é bom que vai estar molhada vai dar impressão e vai pensar ai e o Venom vai ficar é um gajo fixe me deu fazer uma guerrinha comigo é fixe né Pi agora é só esperar vamos ficar ali na sala vamos voltar aqui para a sala só vamos esperar o Pi voltar galera eu vou chamar o Pi e vou fazer já esse negócio com ele ô Pi o Pi chega aqui por favor se puder vem aqui se puder rapidinho eu vou sempre é o Venom é um gajo fixe aqui cara é o Venom né ah tá ligado o Sam galera seguinte passem esse vídeo para o Sam South America memes que eu vou botar vamos ver agora vai entrar a parte do que a gente apareceu eu encontrei o Venom eu encontrei o Venom eu encontrei o Venom oh my god oh my god eu encontrei o Venom eu encontrei o Venom olha as portugues transformem isso no meme pessoal do Sam transformem isso no meme façam esse vídeo chegar na galera do Sam galera vem aqui fora eu quero te mostrar uma coisa o que que se passa muita fixe mano carai tu já sabe o que se passa né o céu ta todo azul ta calor eu decidi a gente fazer um ver se a gente consegue se acertar beleza ok fico com a tua arma ai ai não tem nada olha ai olha ai ta vazia olha no pau olha no pau vem ca olha tu ta zonada aaaaaaah não não pecado faz encher? vou encher? não não vale a pena encher pecado pi essa ai não ta boa não pi eu enchi essa ai é minha ó é assim eu não vou encher a minha ela quebrou eu falei não ta encher ta encher ta encher pra dentro de casa não pra dentro de casa não esse vídeo é troll meu não pra eles retorar trolar tranca 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 se ele vir vai ficar ali fora eu to com a minha arma aqui minha arma tem água indo ó ó ó ó ó ele vir ia oiii olá olá esse é meu vídeo eu não posso ser trollado mano é esse é meu vídeo essas coisas trollado aaaaaah eu não abro a porta abre mão eu я paro eu paro mete longe está acabando o jardim joga o jardim que eu tinha uma porta ele joga um jardim muito moleque de novo é pronto agora te abra a porta moleque ruim mano lembra da cabeça e pra cá mas que morar de novo queria controlar o caso ajudou o caso ajudou a cortar o cabelinho é bom né o agora uma coisa foco no caso do que já foi agora é foco no caso mano eu já sei como que o caso é de certeza que ele pegar a arma e me olhar também depois que atrapalhar o vídeo dele então você é um cara precavido ou devolver água para a piscina que não vale a pena correr o risco do caso me molhar com a minha própria arma eu sou como uma vez por dia pessoal e meu tem muita raiva isso aqui afinal que está gravando é o dar vai ser o dar que vai ser trollado não é o caso é o dar que eu queria o troco primeiro que vai ser rolando é o dar é o dar é o dar é o bom é que eu tô fazendo o que pa tô ouvindo qual é que roda mais rápido vai ficar rodando assim mesmo ea um deles rodam rápido mano ah não mas deixa eu fazer mas a gente não rodam rápido não mas deixa eu fazer mas essas experiências não são muito bons mano ah porra deixa eu fazer a câmera muito bonita aí a câmera inception galera eu não sei eu tenho que sair amanhã muito rápido eu vou te dar uma coisa a ver se é pranho não tu estás a gravar é pranho participar do meu vídeo só dá tu estás a fazer o teu eu não faço o meu tu gravou o meu só deixa de gravar vai eu tenho que estar aí sujo vai Dede vamos deixar o gravo ainda falta mais um E aí galera nós não vamos deixar ele gravar saímos só para dar um tempinho tem aqui uma coisa muito difícil eu não vou fazer vou chegar no ouvido dele assim não mandar um buzinão só para ver o que acontece o gajo fechou a porta mano caiu o celular e a câmera não era para acontecer isso dá é porco um pi do vídeo sabes que é isso quando sai a bateria que monta essa merda meu desculpa mano caraca perdeu o mesmo vídeo mano carai vocês são um fone metade de gravar essa merda vai ver ela se encaixa é isso só um fone onde é que ta o cartão? saltou o cartão mas esse aqui vai a ficha daqui o que? o que? o que? o que? quebrar a câmera olha mano eu acho que a câmera é quebra eu acho que a câmera é quebra a câmera é quebra eu estou nessa merda o telefone não o telefone já estava eu não vou guardar nenhum dos dois eu não vou guardar nenhum dos dois foda vai cair essa câmera ai não 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 vai ser piscina a câmera é quebra a câmera é própria da gominha? não mano o cara é quebra o cara é quebra o cara é quebra o cara é quebra mas tem outra mas isso ainda é caro esse action cam vou o flash proof meu Isso aqui não era pra acontecer galera, era só pra atrapalhar Isso aqui não era pra acontecer galera, era só pra atrapalhar mesmo Eu vou lhe comprar outra câmera, no vídeo agora eu vou falar que não vou comprar nada E vai ficar assim, o prejuízo é dele que se dane Não, não, não Mas vamos comprar outra ou não? Vou comprar Vamos comprar outra ou não? Vou, eu vou comprar a câmera da... Tô agora Agora, anda comigo agora, anda lá meu Galera, isso aqui era um troll, uma trollagem da... Ah, que engraçado, é no YouTube Deixa aí nos comentários a próxima pessoa que vai ser trollada aqui galera Tem 15 euros aí? Eu tenho 15 euros e vou comprar a câmera também já de uma vez Eu sou teu amigo Galera, deixei 100 mil likes Ah, galera, é o caralho Ah, galera, é o caralho Anda comprar mais essa merda Deixa uns 100 mil likes Aí no vídeo galera E escrevam que aí vai ser o próximo YouTuber que vai ser trollado E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri